A Bíblia nos conta a história de três jovens fiéis Que não se prostraram e não adoraram A imagem de um Deus feito por mãos Consequentemente acenderam a ira do rei De sobremaneira mandou aquecer a fornalha Para os três jovens Sadak, Mesaque e Abit-Nego Da grande fornalha não tiveram pena Então o rei mandou jogar os três jovens no fogo O desfecho glorioso então começa a acontecer O fogo não queima a fé de um fiel disposto a morrer Por amor de um Deus que é poder Quando a música tocar eu não vou me prostrar Quando a música tocar eu não vou adorar A imagem desse rei não me renderei Como ouro sairei refinado da fornalha Então o rei espantado levantou-se depressa E aos seus conselheiros questionou dizendo Não usamos três homens no fogo atado Que mistério é esse eu estou vendo quatro Que anda e passeia pra lá e pra cá O fogo nem os seus cabelos pode queimar O decreto é que todos adoram esse Deus Que anda no fogo e passeia com os seus Eu crio a fornalha dos crentes fiel É o Deus poderoso, é o Emmanuel Hoje eu sinto a presença dele aqui Os passos do Mestre eu já posso ouvir Andando no meio da congregação Eu crio a fornalha pra você, irmão Pisa na praça e declara Eu sou mais que vencedor Meu Deus esfriou a fortalha Chama o doma, me queimou Pisa na praça e declara Eu prefiro ser fiel Eu sirvo a um Deus imbatível Poderoso Emmanuel O decreto é que todos adoram esse Deus Que entra no fogo e passeia com os seus Ele cria a fornalha dos crentes fiel É o Deus poderoso, Emmanuel E hoje eu sinto a presença dele aqui Os passos do Mestre eu já posso ouvir Andando no meio da congregação Escriando a fornalha pra você, irmão Pisa na praça e declara Eu sou mais que vencedor Meu Deus esfriou a fornalha Chama o doma, me queimou Pisa na praça e declara Eu prefiro ser fiel Eu sirvo a um Deus imbatível Poderoso Emmanuel Santo, Santo, Santo O homem e lembre O homem e lembre Monitor O homem e lembre A CIDADE NO BRASIL